Olá pessoal do Collector's Room, eu sou o Moita do canal Heavy Talk, um canal que faz entrevistas com diversos artistas, que faz coberturas de shows, fala aí de lançamentos de rock e heavy metal, enfim, é um canal de entretenimento para aproximar os fãs dos seus ídolos. Hoje eu estou aqui a convite do Ricardo Sili, desde já meu muito obrigado, para falar um pouco para vocês sobre as minhas coleções, o que eu tenho de discos em casa, embora eu não seja mais um grande colecionador de música, eu já fui no passado, hoje a minha coleção maior na verdade é de HQs, boa parte do meu consumo musical é digital em plataformas de streaming, mas uma questão de personalidade mesmo, eu não gosto de acumular muita coisa, Então acabei me desfazendo de muita coisa, vendendo muita coisa, doando muita coisa, ficou assim guardado mesmo só os álbuns do coração, aqueles que eu tenho algum apego emocional, um fanatismo muito forte, e aí eu não consigo mesmo me desfazer, então é uma coleção pequena, bastante seleta, mas que tem um valor muito grande para mim. Enfim, eu vou aqui responder uma pauta rápida que o Ricardo elaborou, para mostrar para vocês um pouco mais do que eu tenho em casa, dos meus gostos. Começando na verdade com o meu primeiro disco, eu não tenho mais o meu primeiro disco infelizmente, e esse aí não foi algo que eu me desfiz, nem que eu vendi, nem nada desse tipo, ele simplesmente sumiu com o tempo, eu acho que foi uma mudança da casa que eu morei na infância, para essa aqui onde eu moro hoje, que era uma coletânea dos Titãs, se não me engano era Titãs 84-94, eu cresci ali na minha primeira infância ouvindo muita fita cassete, fita cassete dos Beatles, o álbum branco, mas assim, uma salada fruta musical, era Beatles, mas também era Pink Floyd, Fagner, Martinho da Vila, não tinha muito assim, uma linha congruente de sonoridades. Então meu primeiro disco foi logo que os meus pais compraram um rádio que tinha capacidade para o CD, porque no início dos anos 90 surgiu essa tecnologia do CD aqui no Brasil, e aí eu lembro que eu acho que o primeiro disco foi ou esse do Titãs 84-94 ou uma coletânea do Raul Seixas, o do Titãs foi meu pai que comprou e do Raul Seixas foi a minha mãe, mas eu lembro que esses foram os dois CDs que primeiro apareceram lá em casa, junto com um terceiro do grupo Carrapicho, você lembra do Carrapicho? Que toca, como é que é? Bate forte o tambor que eu quero tic-tic-tic-tic-tac. A segunda questão aqui, o que eu estou ouvindo agora? Bom, por causa do canal eu escuto muita coisa, tem várias bandas que eu sou apegado e que eu escuto sem enjoar, e que são de gêneros muito opostos também, é Queens of Stone Age, As A Lay Dying, Ever Grey, Blind Guardian, Angra, Xamã, mas por causa do canal eu tenho ouvido bastante ultimamente lançamentos recentes, né? Então o novo álbum do Pearl Jam, o novo álbum do In This Moment, o novo álbum do Ozzy, o novo álbum do Nightwish também, mas é sempre muito difícil falar o que eu estou ouvindo no momento, porque a cada semana eu estou ouvindo uma coisa diferente. Agora qual item você mais curte na sua coleção? Tem alguns aqui que eu posso mostrar. Eu gosto de muitos por motivos distintos, na verdade, mas eu vou mostrar só dois aqui, e tem mais dois que eu mostraria, mas eu vou mostrar em outra questão mais pra frente, tá? O primeiro que eu vou mostrar aqui é o álbum do Induction, que é a banda do filho do Kai Hansen. E eu tenho um apego por esse álbum, não pela sonoridade em si, é uma boa banda, mas porque eu ganhei esse álbum de presente do Kai Hansen antes do lançamento. E o outro é o álbum Fallen, do Evanescence. Por quê? Porque eu comprei esse álbum no lançamento, que ano era aquilo, gente do céu? Sei lá, início dos anos 2000, eu gastei esse álbum de tanto que eu ouvi, eu era um pré-adolescente serelepe na época, e esse álbum é muito especial pra mim, porque na época eu tinha um Discman, os jovens não vão saber o que é um Discman. Era o que tinha de portátil na época, era pilha o negócio, não tem ideia. E esse álbum do Evanescence, ele foi um recurso social pra mim na escola que foi muito forte. Porque eu apareci com esse álbum e o Evanescence na época decolou, porque era um rock que meio que agradava todo mundo. Eu sentava na minha sala de aula, na turma do fundão, e tinha ali uns ou outros que tinham Discman na sala, mas o pessoal gostava de algumas coisas mais genéricas. Eu trazia uns álbuns diferentões, e era muito costume na época, talvez você vai se identificar, se você tem 30 anos mais ou menos como eu, que quando se sentava em dupla, a gente dividia fone com o colega do lado pra ficar ouvindo música, fazendo ali os trabalhos da escola e tudo mais. Então esse álbum do Evanescence foi o que fez com que muita gente quisesse sentar comigo. Então eu fiz muitas amizades dentro da minha sala de aula por causa do Evanescence, olha só que interessante. Então esse é um álbum que é um item que é especial na minha coleção, e que é um exemplo de algo que eu não consigo me desfazer. Faz muitos anos que eu não escuto Evanescence, porque assim, fui pra outros lados, ainda acho a banda muito boa, mas eu não consigo desapegar desse álbum de jeito nenhum. Bom, a quantidade, né? Eu tenho hoje uma coleção de aproximadamente 50 álbuns só. Provavelmente chegou a passar de 200 em algum ponto, né? Eu tinha realmente muita coisa, eu era um colecionador, eu ia em loja ali, meu pequeno salário de estagiário que eu tinha em 2006, torrava tudo em álbum, às vezes de bandas que eu nem conhecia ainda, comprava mais pra conhecer mesmo. E eu acabei me desfazendo com o tempo justamente, né? Quando começaram a surgir recursos tecnológicos, digitais e tudo mais, e eu sempre preferi tudo por streaming, né? Então muitos DVDs também de filmes, coisas de série, eu acabei me desfazendo porque surgiram aí Amazon Prime, Netflix, Globoplayer e outros serviços que permitem que a gente tenha isso armazenado sem ocupar espaço físico. Eu sou meio noiado com esse tipo de coisa, então hoje eu acho que a minha coleção tem aí entre 50 e 60 itens. O Angra é uma banda que eu tenho muitos álbuns, né? Eu tenho todos os álbuns da fase do André Matos, da fase do Edu Falasque eu tenho o Tempo of Shadows e o Rebirth e o Hunters and Prey, e da fase do Leone eu tenho o Omni. Só que os meus álbuns do Angra, eles ficam no meu carro, então eles não estão aqui porque eu escuto muito na estrada, né? Eu coloco ali quando eu não tô no Bluetooth ouvindo pelo celular, eu coloco algum álbum do Angra e deixo ele de início ao fim. Outra banda que eu tenho muita coisa, é quase a historiografia completa, é o Hibria. O Hibria é uma banda gaúcha, que surgiu acho que no final dos anos 90, mas acabou dando uma estourada aí no início dos anos 2000, metade dos anos 2000. Só que o Hibria, ele tinha uma dimensão muito grande aqui no Rio Grande do Sul. Então dentro do Rio Grande do Sul, o Hibria era idolatrado, sempre que fazia show ia muita gente, e eu não sei a repercussão que a banda tinha no restante do país. Eu acho que ali por 2013, quando rolou a apresentação no Rock in Rio, esse alcance evidenciou mais. Mas no Rio Grande do Sul e curiosamente no Japão, a banda era muito grande. Então eu tenho aí quase a historiografia completa do Hibria, né? Eles lançaram seis álbuns, que é aqui o Define the Rules, o The Skull Collectors, que é o segundo, temos o Blind Ride, que é o terceiro, o Silent Revenge, que é o quarto, o homônimo Hibria, que é o quinto, temos também o DVD, o Blinded by Tokyo, que está em algum lugar aqui. E na verdade só me falta o Moving Ground, que é o sexto álbum, esse de fato eu não tenho ainda. E pra citar mais uma banda aqui, essa sim é a banda que eu mais tenho álbuns e que eu nunca consegui me desfazer de nenhum, e que provavelmente eu vou querer adquirir mais, é o Blind Guardian, que é uma das minhas bandas favoritas, que eu tenho dez álbuns aqui, entre álbuns mesmo e EPs. Então tem aqui o single Mirror Mirror, tem o Forgotten Tales, temos o Fly, single também, a Twisted Nameath, Imaginations from the Other Side, meu álbum favorito do Blind Guardian, a Night at the Opera, que tem as primeiras músicas que eu conheci do Blind, mais um single aqui, And the Under Was Silence, inclusive eu tenho um trecho dessa música tatuado, Nightfall and Middle Earth, o álbum favorito de maioria dos fãs do Blind, aqui tem o Tokyo Tales, o Ao Vivo no Japão, e mais um EP aqui do Another Stranger Me. Então essa aqui é a banda que eu tenho a maior coleção, é o Blind Guardian. Bom, onde eu guardo os meus discos? Eles de fato não ficam expostos, eu tenho um rack da televisão, embaixo tem ali duas gavetas, onde eu deixo eles organizados ali dentro, eu não deixo exposto, primeiro porque cria muita poeira, a minha casa tem um dom de atrair poeira que é incrível, e segundo porque de fato toda a minha decoração é mais pesquisada de cultura pop, geek, nerd, então o que fica exposto são quadros dessa temática, uma manopla do Thanos, tem alguns bubble heads e tal, e bom, itens autografados, eu vou mostrar, eu tenho algumas coisas autografadas de bandas, principalmente de bandas nacionais, de amigos meus, tem alguma coisa internacional também, mas eu tenho dois itens autografados que eu quero mostrar aqui, que são muito especiais. O primeiro deles é o A Legacy of Honor, o primeiro álbum do Soul Spell, que ele é autografado por quase todos os cantores que estão nesse álbum, tem aqui a Daísa Munhoz, a Lendo Vale, o Leandro Caçolho aqui também autografou, o Yuri do Ibia, que é um amigo também de longa data, mas esse aqui é principal por causa dessa assinatura aqui, que tem na parte de trás do encarte, que é um autógrafo do Mário Linhares, que faleceu aí há um tempo atrás, então está escrito, a você todo o meu carinho, Mário Linhares, como ele é alguém que nos deixou, tem um valor muito especial, esse autógrafo, porque é de alguém que partiu, e com quem eu viajei, eu cheguei a fazer parte da turnê do Soul Spell, viajando junto com eles, produzindo conteúdo, isso lá em 2010, acho que foi, 2010, 2011, provavelmente uma das primeiras turnês ali, que o Soul Spell conseguiu fazer, com todo esse time reunido, e esse aqui é um item, que pelo Mário ter nos deixado, ele é muito importante, e pelo mesmo motivo, só que com uma amplitude ainda muito maior, para quem me conhece sabe disso, é essa foto aqui, do André, que infelizmente ela deu uma estragadinha aqui no canto, mas dá para restaurar, essa aqui é uma das fotos mais bonitas, que eu tenho com o ídolo, ficou muito legal essa foto, ela foi tirada em 2008, na época eu não era amigo do André ainda, acho que foi a segunda vez, que eu consegui tirar uma foto com ele, não existia nem RevTalk, nem Muita Rock, nem nada que eu fiz na internet, nessa época aqui ainda, e aqui, anos depois, essa foto foi tirada em 2008, como eu falei, e anos depois, acho que em 2012, quando aí de fato, nós já éramos amigos, ele já tinha dado várias entrevistas para o canal, ele autografou, eu ampliei essa foto, e ele colocou aqui, para o amigo Moita, um grande abraço de André Matos, então também é um músico brilhante, que deixou, faz muita falta, e essa foto é bastante especial, e essa foto também assim, ela está estragadinha aqui no canto, porque ela também ficou perdida durante muito tempo, e curiosamente, eu fui fazer uma faxina na minha casa, acho que duas, uma ou duas semanas depois do André falecer, eu encontrei essa foto, que é muito louco, que ficou anos sem ela aparecer na minha vida, e logo após a partida do André, ela surgiu, assim, bom, qual foi o último disco que eu comprei? Aqui o bicho pega, cara, porque eu ganho muitos discos, ganho muito álbum, muito merchan, muita camiseta, por causa do canal, então, eu vou pecar que eu não lembro, qual foi o último que eu comprei, e também como eu consumo muito digitalmente, faz muito tempo que eu não tenho também, esse movimento de comprar um álbum, qual o melhor álbum de todos os tempos? Cara, isso é muito difícil de responder, porque eu escuto muita coisa diferente, mas assim, o Appetite for Destruction, do Guns N' Roses, é um dos melhores debuts do mundo, eu diria, junto com o Ten do Pearl Jam, porque é muito difícil uma banda, no seu primeiro lançamento, alcançar a tamanha grandeza, mas eu não tenho nenhum dos dois para mostrar aqui. Outro também que eu daria destaque é o Era Vulgares, do Queens of the Stone Age, que é uma banda que eu sou apaixonado, mas como uma das minhas bandas favoritas, é o Blind Guardian, e é a banda que eu mais tenho álbuns, eu vou recomendar aqui, o meu álbum favorito do Blind Guardian, que é o Imaginations from the Other Side, é um álbum que tem nove faixas, eu escuto da 1 a 9, sem pular nenhuma, porque é um crime, pular alguma faixa desse álbum, é tudo bom. E uma dica de álbum ou banda, eu sempre anoteço muito a música brasileira, então eu vou dar duas sugestões, sugestões também de áreas distintas, que é para poder abranger um espectro maior de pessoas que tenham gostos variados. Acho que o Ritual do Xamã, embora meu favorito no Xamã ainda seja o Reason, mas eu entendo os elementos do Ritual, para que ele tenha a grandeza que tem, então o Ritual do Xamã, que é a minha banda nacional favorita, e também vou recomendar aqui, o álbum mais recente do Dead Fish, chamado Ponto Cego, também é um álbum que eu lembro que na época que saiu, eu fiquei ouvindo sem parar, e saiu uma entrevista lá no Red Talk, inclusive com o Rodrigo falando desse álbum, então acho que são boas recomendações para eu dar aqui. Mas eu vou dar mais uma aqui para mostrar o material que eu tenho em mão, que é o The School Collectors, você que não conhece Híbrida, que é uma banda que eu acho muito interessante, está passando por uma fase de reformulação, escute Híbrida, é impressionante, são dos caras, e esse aqui para mim é o melhor álbum da banda, é o segundo álbum The School Collectors de 2008, acho muito importante que os fãs de metal brasileiro escutem esse álbum, que também configura entre os meus favoritos de todos os tempos, não só de bandas brasileiras. Mas era isso, encerramos por aqui, muito obrigado a você que assistiu, fica aí o convite para você ir lá no canal Red Talk, se inscrever, dá like nos vídeos lá, você que não conhece ainda vai ter, tem mais de 500 vídeos lá expostos para quem quiser ver, muito obrigado Ricardo pelo convite, também se inscreva aqui no canal do Collector Zoom, dê uma força aí, dê like no vídeo, e até uma próxima. Muito obrigado, abraço. Obrigado. 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 Obrigado.